E aí a gente começa a reagir por que vídeo Marcelino Felipe de Deus pessoal Nossa Mara muito obrigado pela inscrição aí Luisa Perin também muito obrigado pela inscrição de coração mesmo aí de mais um noia nessa parada nossa pior que elas nem são noia mano Maria Solidade E aí E aí Maria o Maria 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 eu gosto muito dessa música e vamos ver aqui Marcelino aí tá o pessoal tá pedindo Marcelino aqui não acho que pelo que eu vejo vamos ter que ver Marcelino Marcelino está muito estrela então tá com o dinheiro o sucesso dele mano esse que é interessante só da brilho Felipe mais um Felipe vamos lá quem quer dizer Felipe digita 2 quem quer dizer Marcelino digita 1 vamos lá e já peço muito obrigado às 16 pessoas estão na live aí ok um dois dois três quem é esse três mano quem é esse três aí quem é esse três aí quem é esse três quem é esse três então vamos lá colocou vamos ver vamos ver vamos ver Felipe vamos ver Felipe vamos ver Felipe aí Filipão Ezequiel dos Anjos aí salve Ezequiel não manda essa foto aí peço perdão ok salve para mamãe Ezequiel mano salve 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 aí sejam todos muito bem-vindos para quem ainda não me conhece muito prazer eu sou Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal vamos falar de história nesse vídeo eu vou falar sobre o projeto aí pessoal comentem aí se conseguem ouvir tá tudo de boas né comentem aí se tá de boas tá de boas né tá de boas tá de boas tá de boas tá de boas o áudio no YouTube aí esse vídeo aqui foi gravado em live aí com o pessoal me assistindo isso foi sinistro aí já vou mandar salve para o Filipe de Deus também ele que vem o nosso canal aí salve aí Filipão tamo junto do cobra que está prestes a desenvolver o conceito do soldado brasileiro do futuro algo muito importante para a defesa nacional para as forças armadas eu tenho um pensamento que vai chegar um tempo que a tecnologia vai estar muito avançada que a gente nem vai precisar de sair de das nossas casas soldados vão precisar sair das nossas casas para combater uma guerra simplesmente vão ter que mandar uns drones tipo destrói aquela área aí e tudo demais tá vendo tipo ou meus soldados drones acabaram sair da guerra tá vendo aí então os seres humanos vão ficar tipo nós somos os deuses brasileiras antes é claro não se esqueça de deixar o seu joinha para fortalecer o trabalho que eu desenvolvo com todo carinho para vocês aqui no YouTube se você ainda não é inscrito por favor inscreva-se ative o Sininho da notificação isso é muito importante o Sininho da notificação para quem não sabe fica bem baixo aqui ao lado do botão de se inscrever aí você ativa o Sininho pede para receber a notificação toda vez que eu postar um vídeo novo aqui beleza se você já fez tudo isso já deixou seu joinha já se inscreveu e já ativou Sininho muito obrigado pelo seu apoio isso é muito importante para mim agora vamos falar de história nesses últimos anos o Brasil tem se destacado no setor de defesa conseguindo concretizar muitos projetos que começaram há décadas se antes as forças armadas brasileiras sofriam com o corte de verbas parece que agora as coisas estão começando a fluir em um Brasil tem uma coisa séria do Brasil tem conquistado umas posições muito relevantes nos últimos anos tipo quanto ao mundo militar em si né tipo quanto ao exército e em dois anos com que os dois entrou na décima posição em dois mil e vinte e logo dois mil e vinte e logo de início a gente tá na nona posição e ser bem tipo interessante da era né diferente tá quase lá chegar nas grandes potências mas já escrevam aí pessoal nos comentários vocês acham que tipo Brasil tem um potencial para chegar em que posição assim uma posição que seja fixa seja tipo que Brasil vai ficar lá por um bons anos quem sabe conquistar mais um segundo lugar um primeiro lugar não sei o que vocês acham qual é a posição que que vocês acham que o Brasil vai conquistar assim nos próximos anos assim onde o Brasil e o potencial vocês vem aqui o Brasil pode vir a chegar assim no mundo militar assim e já comentem primeiro o banho é o banho sede disse em primeiro lugar e o juninho disse talvez um décimo lugar mas já tá em nono mano como um décimo já tá em nono e a Gilvan diz o oitavo beleza mas também tem que pensar que existe outros países também que tá um lado tá ligado e a mais oitavo eu também concordo com o oitavo já é um lugar muito muito interessante né esse é o pessimista é o Juninho é um pessimista rapaziada escreve aí nos comentários Juninho pessimista e já segue o canal dele aí o mundo onde o poderio bélico é sinônimo de respeito perante as crises diplomáticas internacionais o Brasil busca fortalecer suas empresas Forças Armadas um desses projetos que está prestes a se concretizar é o promissor Projeto Cobra desenvolvido pela Embel a indústria de material bélico do Brasil as raízes da Embel surgiram a 213 anos quando Dom João sexto criou a fábrica de pólvora da Lagoa Rodrigo de Freitas cara mano a linhagem do a linhagem real do Brasil tipo Dom Pedro que são meio parecidos todos ou o cara que desenhou é meio ruim a fazer desenho ou mesmo é o que os caras tipo é mas cara tem uma linha de muito meio parecido tá ligado fala favorito mano aí o Jardim Botânico no Rio de Janeiro eu concordo agora agora vai fumar responsável pela produção e comercialização de produtos como fuzis explosivos acessórios equipamentos de comunicações e eletrônicas e outros materiais militares a Embel juntamente com outras empresas parceiras está prestes a concretizar o ambicioso Projeto Cobra que tem como um dos principais objetivos desenvolver equipamentos militares de última geração para equipar os soldados brasileiros do futuro sabe quando eu penso isso de Projeto Cobra lá e que equipar os soldados do futuro eu penso o que soldados sendo arrancados braços soldados tipo com braço mecânico soldados com tipo mano tênis mecânico é pedido demais mas ok com toda coisa robotizada tipo só a cabeça só humana tá vendo né mas seria tipo da hora tá ligado eu quero ser um cara meio bombadão porque você sabe como é que é o ferro você tem como um moldar você ser um cara saladão se era um cara meu magrelo ser muito como eu virar um cara bombado mano aí eu ia querer ter mais vontade de entrar para o exército já tinha vontade de entrar para o exército mas ia ter mais vontade da ida de entrar para o exército não será bem interessante o que você já achou soldados os meus humano para robôs são mais robôs do que o mano e a juninho disse que o dom pedro primeiro e o dom pedro segundo é tudo o cara igual parece que ele pegou a foto do dom pedro primeiro e colocou os poucos detalhes de mim no indiferente do meu segundo também concordo juninho parece que o cara que desenhou tipo chapou uma barbinha diferenciada e tá lá mano fizeram uma novela do novela dom pedro era gatão eu acho mano eu concordo eu concordo eu pedro era mó gatão mano eu vou terminar esse vídeo aqui se tudo sair como planejado se tudo der certo os nossos soldados do futuro mas se bem que ainda não assistia novela né mais letais do mundo para poder concretizar esse ambicioso projeto a em bel estabeleceu três alicerces essenciais comando e controle a letalidade e o desempenho no combate considerando a questão da letalidade em bel irá fornecer ao projeto cobra armas com foco nos fuzis de assalto aí dois calibre 5 5 6 e calibre 7 meia dois além da pistola de 9 milímetros aí dois ea mz em relação ao comando e controle o projeto cobra foca na atuação dos soldados brasileiros nos ambientes mais desafiados por meio do pessoal portátil tpp 1400 este é o elemento central do projeto que garante a comunicação segura na ausência área de infraestrutura esse transeptor ainda terá auxílio de outros equipamentos táticos que irão permitir que os soldados brasileiros do futuro tenham um dos mais avançados sistemas cara é essa frase do futuro mano o futuro é uma merda de futuro 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 é uma merda mano tipo eu quando eu não tava manda 2000 quando eu tava em 2006 2013 pá na época ações na época que eu tipo não entendia nada de tecnologia tudo mas achava que tipo futuro seria tipo carros espaciais tipo nós os carros já não andava num solo assim carros voadores e tudo mais essa porra de assistir de volta para o futuro e comando quando usado com o transeptor o computador de vídeo tático cpv 1410 pode receber e processar a transmissão de fotos e vídeos enquanto o visor tático remoto é torcendo muito filme mano torcendo muito filme o vrt 1410 pode enviar e visualizar informações estratégicas melhorando assim a consciência situacional com o consumo de energia muito baixo ainda se tratando de comando e comunicação o projeto cobre irá implementar o centro de interoperabilidade modular 2000 que irá simplificar as soluções de interoperabilidade qualidade em dispositivos compactos capazes de processar e rotear dados e áudios além de contar com o módulo que permitirá a recepção de informação resumidamente falando é que o soldado brasileiro futuramente vai estar tão equipado e poderá ser hackeado tá ligado você lá em casa poderá tipo hackear o soldado brasileiro fazer o que você quiser aí o pessoal comprei computadores para você já quer os soldados no futuro já pensou você ter um soldado só teu controlando mas será da hora mano de tropas em operações de áudio mensagem de texto captura de imagens ou dados gps isso será crucial para centralização análise e retransmissão de dados importantes para o comando de controle em relação ao desempenho de combate dos nossos futuros soldados brasileiros o projeto cobra vai contar com uma grande parceria entre a imbel e a agência brasileira de me tem cara de moçambicano escreve em português e inglês pior que ele é moçambicano é de desenvolvimento industrial para criar para os nossos futuros soldados o uniforme inteligente algo que será inovador os uniformes inteligentes visam contribuir para a produção e capacitação técnica de confecções de base industrial de defesa e integrar as tecnologias da informação e comunicação aos uniformes das forças armadas brasileiras esses uniformes contarão com tecnologias em design textos nanotecnologia e eletrônica embarcada as funções do uniforme inteligente do soldado brasileiro do futuro devem incluir frescor do futuro temperatura hidratação melhoria da circulação sanguínea redução da dor e fadiga repelente repelente de água antibacteriano e proteção a raios ultravioletas as funções eletrônica é o bom que o uniforme tipo será do futuro mas visa sempre tipo com tudo que ele disse visa mais para a saúde do soldado para o jeito que o soldado vai se vestir e se sentir com qualquer bem com o uniforme isso é bem legal os uniformes inteligentes incluem ainda medição de temperatura frequência cardíaca oxigenação do sangue detecção de gases nocivos no meio ambiente transmissão de dados para o quartel-general do exército integração com soluções técnicas já desenvolvidas pela Imbel e o uso de Bore Area Network E aí vocês estão entusiasmados com os futuros soldados brasileiros vocês acham que o Brasil está no caminho certo comente embaixo o seu ponto de vista para a gente debater por hoje é só mas nos vemos muito em breve aqui mesmo no canal vamos falar de história fiquem todos com Deus e até mais comentem sobre esse uniforme vocês acham legal mas vocês que pediram para que a gente reagir então também estamos reagir comentem sobre esse novo uniforme e por isso os soldados do futuro do Brasil isso será bom para vocês né tipo seu soldado estará bem equipado confortável automaticamente estará apto o suficiente vai se sentir apto o suficiente para poder defender o Juninho vai querer defender o Ezequiel Santos vai querer defender o Ladson talvez o Ladson não seja alguém queira fazer parte do exército do exército automaticamente o Ladson estará no futuro defendendo os outros países eu vou defender cara é Juninho vai vai lá vai lá tu vai conseguir bota fê em tudo tá ligado bota fê em tudo moleque dormiu mano mas o que vocês acham bem que vídeo mas uma do Marcelino não é